E não se fala em outra coisa a não ser Copa do Mundo. Todo mundo de olho nos lances, na expectativa e quem é que vai levar a taça? Dizem que a taça do mundo é nossa, mas eu tenho que confessar. Nós mulheres não entendemos nada de jogo, ou seja, tem algumas que entendem, parabéns para elas, mas a grande maioria não entende nada. O que a gente gosta mesmo é de estar com os amigos, com a família e... Acho que hoje eu durmo na sala. Mas enfim, a gente gosta mesmo é de ver os jogadores de futebol, aquele trem grandão, aquelas pernas, Jesus amado. Menina do céu! E hoje eu vim para as ruas de Goiânia para descobrir quem é o jogador mais bonito dessa Copa. Estou vendo que você é toda esportista aí, vem cá, está de olho na Copa? Sim, com certeza. Vem cá, me ajuda aqui, estou precisando saber quem é o mais bonito desses homens. Espera aí, você já parou, não quer ver todos? Não, não, o Alisson é muito lindo. Então a sua torcida vai para o Alisson? É sim, com certeza. Ele é o mais bonito? Muito, nossa! Manda a mensagem... Meu marido não vejo isso. Não, o meu também não está assistindo, não, fica tranquilo. Vem cá, manda uma mensagem positiva aí para o Alisson. Alisson, boa sorte, você é muito lindo, pode ter certeza que a torcida está muito grande em cima de você, viu? Homem entende de futebol, mulherada entende de beleza. Então vamos lá que nós estamos afiadas com essa Copa. Olha só os homens bonitos que eu tenho aqui para vocês escolherem quem é o mais bonito da Copa. Você já escolheu sem eu falar os nomes? Eu já sei, mãe. Quem é? O Coutinho. Ah, é? Eu tenho foto dele aqui, ó. Olha aqui, mulher, que coisa mais bonita. Ele é lindo. Bonitão. É? Aham. Manda a mensagem positiva para o Felipe. Felipe, você faz um gol lá para mim, viu? Pelo menos um, meu filho, porque nós estamos precisando. Estamos precisando. Quem é o seu preferido? Você quer da minha lista? O Coutinho também. Ah, é o Coutinho? Então, três. Eu estou muito boa na conta hoje. Ó, dois votos para o Felipe Coutinho. Você não vai votar em ninguém, não? Deixa eu te fazer uma proposta. Tem o Marcelo, tem o Neymar. Piquet da Espanha. Gente, esse aqui é o marido da Shakira. Ó. Olha, 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 olha. Pensa. Arrasa. Arrasa. Arrasa, mas eu ainda fico com o Coutinho. Eu também fico com o Coutinho. E vem cá, eu estou com o Alison do Brasil, James Rodrigues da Colô. Ah, esse aqui também adoro. Esse aqui é bom. O James Rodrigues. Esse aqui é bonito. Esse aqui também é bonito. O Rami. Estou com o Kevin da Alemanha. Não. Gente, olha a cara do Kevin. Não. Não. Sérgio Ramos. Não. E ainda eu acrescentei o Cristiano Ronaldo. Quase que eu botei. Ah, eu estou aqui esperando o Cristiano Ronaldo. O Cristiano, não está? E tem o Mestre também. Não, mas o Cristiano. Ó, agora tem um que diz que entende futebol, que é homem. Mas você tem um preferido? Neymar. Ele é mais bonito de todos? Com certeza. Neymar não é bonito, não? Ele está parecendo a Darcy Gonçalves. Olha aí a comparação. Mas ele mudou o cabelo agora. Graças a Deus, né? Alguém pôs a mão naquilo lá. Está aqui trabalhando, ralando na Avenida Goiás. Eu preciso saber quem é o jogador mais bonito dessa Copa, na sua opinião. É o Neymar. Quem que é o jogador mais bonito dessa Copa? Neymar. O famoso homem do biscoito. Eu quero saber o seguinte, quem é o jogador mais bonito dessa Copa? Não, não sei. Ah, não sabe? Lógico que sabe. Sei não. Não tem? Bonito não tem. Não tem? Não tem. E competente? O Neymar. O Neymar é de boa. Mas ele não é bonito? Não, não é. Na sua opinião, qual o jogador mais bonito dessa Copa? O Neymar. O Neymar? É. Desparado? O Neymar. Ele é o bonitão? É. A sua fé está para ele? Aham. Vai marcar quantos gols no próximo jogo, se ele jogar? Três. Quem é o jogador mais bonito dessa Copa? Neymar. Neymar? Quem é o jogador mais bonito dessa Copa para você? Como? O jogador mais bonito dessa Copa? Mais bonito? É o... Como é que eu chamo? Marcelo. Marcelo. Esse aqui? Esse negão retalhado? Esse é o fera. Ele é bonito. Foi capital no primeiro jogo. Primeiro jogo. É um dos melhores até agora. É ele. Esse ano, o povo não quis pintar e bordar com as cores da Copa. Mas nós estamos de olho. Estamos de olho nos bonitões. Vamos ver como é que o povo aqui na Praça A vai reagir aí à escolha de um bonitão da Copa. Já pediu para parar. Gostou do Piquê? Sim, gostei. É o marido da Shakira? Isso, muito bonito. Shakira passa bem. Passa, sim. E ele também passa bem, que a bicha é bonita, né? Então, o seu voto vai para o Piquê. Piquê. Da Espanha. Isso. Bonitão? Bonitão. É isso aí. É muito mais bonito pessoalmente. Viu? Parece a Sheila Carvalho, lindona. No samba, ela me diz que rala. Parece com quem? Repete. Parece com a Sheila Carvalho. Adoro. Vem cá, eu quero saber o seguinte. Quem é o jogador mais bonito da Copa? Estou. Cristiano Ronaldo. Ai, Cristiano Ronaldo. Arrasou. Ai, para mim é todo. Isso é igual, tudo é bonito, né? Você já viu um jogador de perna fina? Nunca. Não tem. Não tem, tudo ceradão, né? Como é que você, dentre a bola e a perna, você vai olhar para quem? Vai ter que olhar nas pernas aqui atrás, né? Com as panturrilhas, batatas. Isso, isso. Você é casada? Eu sou casada, graças a Deus. O que é que o marido vai falar? Ah, ele vai ficar com ciúme, com certeza, né? Eu já tá. Eu mando um WhatsApp, por isso que para mim pega leve.